Olá pessoal, então hoje o vídeo de hoje é o tour pelo apartamento como vocês já viram no título e o vídeo, este vídeo já foi pedido assim por algumas pessoas há já muito tempo e continuam a pedir-me então eu resolvi hoje fazer o tour pelo apartamento antes de começar eu quero explicar que eu não vou mostrar nada detalhadamente porque tem muita coisinha, muita bujinganga e depois o vídeo vai ficar muito compreendido o apartamento também não é assim, muito pequenino, não é tão grande, mas não é muito pequenino e eu tenho realmente muita coisa e muito menos eu vou abrir as gavetas porque aí é tão é que a gente vai sair nunca mais daqui bem, então vamos começar eu moro num apartamento, é difícil de explicar, é um primeiro andar mas com um grande jardim e vocês perguntam-me como é que é possível primeiro andar num grande jardim e eu respondo não sei, mas é assim vocês vão tentar perceber um bocadinho ali as escadas, nós temos este bocadinho de escadas aqui, ali ao virar ainda há mais uma escada que vai para baixo, vai direto às carros, à lavanderia e à garagem e eu aqui no prédio tenho este jantelão enorme, grande vidro que acho lindo e que dá vista ali para a nossa carrinha estacionada no nosso carro, aquele parking é nosso, nós comprámos também e depois nós subimos as escadinhas, tica 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 e aqui é a nossa porta de entrada e falta aqui o meu forro que morreu, como sempre e vou ter que comprar um artificial porque não adiante, não adiante e aqui é a nossa porta eu vou tentar também não premer muito o vinho, os apartamentos aqui não têm campainha e então nós comprámos esta de que tem vários sons, comprámos no Amazónio, aqui em baixo está um tapete de New York por cima do outro porque é mais fácil de limpar este outro, fica sempre com muita pedrinha ali por baixo e tudo mais, isto é mais fácil de limpar e este é o máximo lindo, fofo e com mantinha onde pôr, resolve meter aqui, o André está a chamar e logo quando a gente entra a visão que a gente tem, o André e o Valentim corta, a visão que a gente tem é esta que é o corredor, é um corredor assim larguinho, bom, ótimo e fechando a porta, vou ver se vocês conseguem perceber a casa, fechando a porta nós logo aqui ao lado da porta temos este quadrinho onde eu coloco aqui algumas coisas para não me esquecer, este desenho inclusive fez o meu filho oferecer e achei o máximo que coloquei aí mas é assim, papéis importantes que eu não posso esquecer e isto é muito prático porque a gente chega e já pendura aqui as chaves o corredor mantém muita claridade, a luz também não é muito forte mas vou tentar fazer o máximo que consigo pronto, aqui está um interruptor da luz, lindo, magnífico, aqui está a borboleta, por toda a casa vocês vão ver borboletas porque eu adoro borboletas e aqui está uma decoraçãozinha de flores secas que quase não dá para ver continuando a parede estão aqui estes dois quadros onde estão fotografias, o corredor é assim onde estão algumas fotografias eu optei por colocar praticamente todas a preto e branco e deixar este espacinho aqui assim com fotos a preto e branco aqui em baixo neste aparador também está uma foto do Martim preto e branco, uma foto do Martim preto e branco, outra do Valentim, algumas velinhas e também uma foto dos meus pais que eu adoro esta foto, eu amo completamente quando no casamento deles estavam lindos, maravilhosos, eu adoro esta foto aqui está uma velinha que eu a senti para vocês cheirarem, cheira a baunilha, cheira muito bem, conseguem sentir o cheiro, cheira mesmo muito bem e este é o móvel aqui deste lado tem guardo de sapatos meus e deste lado tem guardo de sapatos meus boa, os do André cabem todos lá no armário dele por isso e aqui nestas gavetas aqui é a desorganização, aqui há alguns medicamentos, por baixo é algumas ferramentas do André que aspeta tudo ali porque ele deixa tudo espalhado e por baixo é uns panos, não sei, uns cortinados, uns naprons, qualquer coisa assim pronto, e aqui ainda na porta está uma frase muito linda que eu acho que tem tudo a ver com a nossa casa que diz vou ler em português, não é? Nesta casa tudo é real, nós cometemos erros, nós pedimos desculpa, nós damos-nos oportunidades, nós divertimos-nos, nós damos abraços, nós perdoamos, nós temos paciência e nós amamos acima de tudo bem, aqui estão uns gatinhos lindos, eu adoro gatinhos, elefantes, não tenho um elefante mas adoro e este banquinho nós comprámos na Axion, a Axion está a fazer o maior sucesso cá em casa, compro muita coisa lá e é muito prático para nós de manhã e quando vamos sair sentarmos ali o rabiocho e calçarmos os sapatos e ali por baixo também ficam os chinelos que nós vamos à rua tipo despejar o lixo ou ir à lavandaria nós deixamos aqui porque aqui em casa é a regra número 1, ninguém entra calçado cá em casa, ninguém, toda a gente anda descalço no chão estão estes tapetes que me ofereceu a minha mãe, segue o outro lá na casa de banho que depois, aquela porta é lá que depois vocês vão ver e ali à ponta também está mais uma decoração o chão é todo ele assim, é PVC, é todo de PVC inteiro parque, eu só quero borrar a gente então não risca tanto, mas risca eu tinha feito um vídeo quando nós colocámos o chão e disse que era o uau, o máximo, que não riscava nada porque na foto aparecia, dizia que não riscava, mas ele risca se nós não tivermos cuidado ele risca sim, não é assim tão bom como eu disse, mas pronto, aqui esta porta é a porta que vai para o quarto do Martim aquela porta vai para o cortinho do Valentim e esta vai para a casa de banho, aqui nesta parede estão mais duas borboletas e esta porta vai para a cozinha que segue depois para a sala e depois para a nossa suíte e aqui nesta parede está este relógio lindo de gar, de estação que eu adoro, sou apaixonada por este relógio este é o máximo que também comprámos na Axiom e eu acho lindo, lindo Nesta primeira porta temos o cortinho do Martim, então vamos entrar ele também tem muita coisinha, aqui está a cama com as almofadas do New York que ele adora, mais uma de cocô que está ali, que comprámos na Axiom também aqui na parede é um papel de parede, se conseguem ver, aproximar, tem esta textura assim, é muito bonita, este papel de parede fica muito bem ali também tem um papel de parede assim mais branquinho tem este candier assim todo cheio de letras e pinturas ali tem um stop, a coluna dele, os fones, um candier do peixinho, que é muito giro tem ali a mesinha de cabeceira dele com este candierzinho tocamos uma vez a sand, outra mais forte e por fim a outra é mesmo muito, muito forte, fica assim depois tocamos outra vez para apagar isto não é nenhum livro, é um guarda joias onde ele tem aqui os fiozinhos dele e as pulseiras que ele gosta ali também tem um candier do New York aqui mais uma estátua da liberdade aqui estão uns quadrinhos com as fotos dele, lá em cima também algumas fotos, esta foi o ano passado quando nós fomos ao Azumarim ele tirou foto com os golfinhos aqui aquela cobra ali pendurada aqui o órgão do rapaz porque ele gosta muito de tocar órgão sabe, não sabe né e pronto, o quartinho dele também tem muita coisa lá em cima é onde guardo os jogos que agora está um bocadinho assim desarrumado porque ele está de férias e estão sempre a jogar com os jogos sei ler mais as amigas e com o pai também brincou muito, aqui está alguns livros aqui está foi quando nós fomos ano passado a Paris trouxemos a Torre Eiffel e isto isto é lá da minha terra lá da minha vila é a igrejinha das pedras e ali por baixo está mais algumas coisinhas mais alguns livros e umas fotos aqui está um girafão enorme com um chapéu da Bélgica e ali está o cortinado dele está contra o sol, claro que vocês não vão conseguir ver né e cortinado é assim aqui está uma mala de viagem porque nós estamos prestes a viajar e as malas já estão nos quartos para poder arranjar a roupa ali é onde ele tem a televisão mais a Wii e mais uns peluches aqui e um móvelzinho do Faís aqui é onde ele estuda é a secretária dele tem fartura de coisinhas agora ali também porque está de férias então e ali tem alguns placards onde a gente coloca as coisas mais importantes tipo eu tinha ali o alfabeto, tinha os números coisas que as pessoas vão dando para eles terem truques para estudar a gente coloca ali para ele ir aprendendo e ser mais fácil quando ele estiver a estudar dele ver né está a cadeira ali está um lixinho ali debaixo e aqui deste lado está o cabide está aqui um quadro que nós trouxemos do Conforama e um cabide do New York e os casaquinhos dele mais uns peluches e aqui atrás da porta ele ainda tem uma malinha um saco do panda e um hob tem extorsão grande enorme que ele gosta muito às vezes dorme com ele mas claro que não tem que sair ao urso ou ele né porque as vezes na cama não cabem está dormindo? Valentinha acabou de adormecer então vamos deitar logo Música 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 Aqui é o quarto do Valentim aqui na porta já tem uma nuvenzinha com umas ovelhas tão fofinha adoro e vamos entrar o quarto do Valentim já tem um tour no canal mas eu vou mostrar porque claro que já mudei algumas coisas então eu vou mostrar aqui está o cabide com os casaquinhos dele aqui por baixo este coisito é para quando ele começar a andar né tem ali uns brinquedos para ele jogar e para ele se agarrar para andar aqui está um coisinho para ele brincar também pronto aqui nada mudou está igual tem os quadros tem este móvel aqui a única coisa que está aqui a mais é este bolo de fraldas que me deram as minhas colegas quando o Valentim nasceu lá do da Meso Relais as minhas colegas de trabalho ali está a televisão o piano ali por baixo esta mesinha também eu trouxe para aqui agora comprei na acção serve-me de apoio quando eu estou aqui a dar-lhe o biberon a gente está aqui ele põe ali uns DVDs para ele ver com música porque ele olha muito para as cores vocês não tenham assim ele fica com os olhos vidrados na televisão nas cores e fica calminho sossegadinha e tem sempre maquina-lhe o biberon e esta mesinha serve de apoio depois para ele pôr o biberon ou pelo rutaio para pôr a chusta a fralha e essas coisas todas porque entretanto ele deixa-se dormir aqui e às vezes é também parte da janela descortinado está ali uns bichinhos a espreitar tem ali aquele candier que vocês também já viram no outro tour e a caminha dele também que está igual continua fofinha, linda, querida é pena ele não fazer quase nenhum sono aqui às vezes durante a tarde a gente tenta detá-lo aqui às vezes ele faz duas ou três horas durante a tarde porque depois acabou-se hoje por exemplo não fez não dormiu nada aqui porque a gente não conseguiu fazê-lo dormir aqui hoje e ali está igual também tem ali aquele cantinho com as coisas está aqui o trocador de fraldas dele também aviadinho cheio de coisas e ali por cima coloquei uns leds que quando ele está a dormir a fecha-janela isto para fazer luzinha de presença fica assim e dá muita luz e quando eu fecho a janela ela fica realmente muito boa muito agradável aqui está a mala de viagem do Valentim que era do Martim agora passou para o Valentim e eu acho que também não havia não tinha este sexto não tenho bem certeza mas eu acho que também não tinha este sexto quando fiz o tour pelo quarto do Valentim não me lembro, não me recordo mas o sexto era para pôr a roupa suja aqui está o armáriozinho dele e aqui está esta cómoda nova também que eu trouxe para ser lá do meu escritório que eu tinha lá na parte do escritório então não me estava a servir de muita coisa e eu passei para aqui porque eu estava precisando de pôr algumas coisas aqui para o Valentim e tenho ali alguns brinquedos novos que ainda não está na altura de usar e já tenho ali uns livros que eram do Martim e são de... quando estão a começar a aprender as cores e tudo mais eu já mostrei também no outro tem aqui alguns DVDs de bebê também do Hulk e tudo mais com aquelas cores que ele gosta de ver ele está assistindo os brinquedos que antigamente ficava aqui e agora eu passei ali para baixo e coloquei este que é o sexto dos peluches coloquei ali ao pé do sapo e o candeiro continua mesmo este dragão lindo, fofinho e aqui é a porta da casa de banho grande vamos entrar... e aqui está a nossa casa de banho logo quando a gente entra a gente vê aqui esta banheira que o Martim adora tomar banho aqui de banheira gosta mais de tomar banho lá na outra no Paulibam mas eles gostam de tomar banho aqui aqui estão umas brincadeiras do Martim para ele brincar na banheira ali está um sapo que é... bebé já está com o Valentim quando ele começar a tomar banho na banheira ainda falta muito porque o tempo passa mesmo muito rápido não vai dar para ver por causa do sol eu vou aqui fechar para ver se vocês conseguem ver aqui está uma decoraçãozinha é uma banheira com algum gel de banho e aqui está uma conchinha que nós trouxemos da praia aqui tem esta flor na casa de banho esta planta é verdadeira sim e daqui a pouco ela tem um ano e é a única que sobreviveu cá em casa e acho que é porque ela é daquelas que não precisa de muitos cuidados não é que eu não tenha cuidado eu tenho só que elas morrem enfim para esquecer ora aqui é parte do murozinho aqui tem um espelho ali tem uns corações ali está a luz o espelho é assim neutro aqui tem alguns profundos alguns cremes um decoraçãozinha depois aqui tem a sanita normal o lixo as toalhitas e o piaça este coisinho é para cheirar aqui está a parte do lavatório aqui também está um cupinho com uma florzinha de papel só para dar um chão um sabonete ali também está um coisinho de cheirabel uma vela quem nunca acende e este é o lavatório da casa de banho aqui na primeira gaveta tem assim alguns toques de shampoo geletes e profundo toalhitas está ali o secador e em baixo é onde eu guardo papel higiênico e alguns pensinhos higiênicos e tudo mais aqui na banheira voltando ainda aqui para a banheira aqui está um cesta também onde eu guardo os os produtos para tomar banho depois voltando aqui assim para este lado tenho aqui uma mini penteadeira mais ou menos porque eu não uso muito e não sou muito de maquilhar né toda a gente sabe mas pronto de vez em quando sempre gosto e tenho aqui estes cupinhos assim de decoração com velinhas aqui está uma bandeja que também comprei na Action esta e a outra aqui estão os vernizes e os perfumes mentira aqui estão os vernizes e os batons e ali estão alguns cremes base desmaquilhante e está ali um copinho com algodão e aqui estão os meus pincéis a pinça e a lima e tudo mais neste cantinho está ali um cesto normalmente aquele cestinho ali até tem revistas agora não tem nada porque eu joguei tudo fora e isto é uma necessaire que até vou levar de viagem esta necessaire foi a que eu levei para a maternidade quando fui ter o Valentim aqui atrás da porta está as sofás todas as casas, eu não disse de início mas todas as casas aqui têm as sofás porque o clima aqui é muito frio não faz muito frio no inverno neve e tudo mas as casas estão sempre quentinhas devido às sofagens todas as casas bem são assim na parede e é muito prático porque a gente toma bem e já deixa as toalhas ali penduradas eu ligo e como está quentinho aquece as toalhinhas no estante e seca-as no estantinho também aquele tapete é o que nós usamos para pôr os pés quando saímos está ali a nossa balança o tapete também que faz sequência com os outros ali do corredor e este tapete é o que o Martim usa para pôr os pés atrás da porta está um cabide com um porta bijus onde tem ali assim algumas pulseiras aqui está uma escova minha uma escova do Martim um coisinho para o cabelo ali está pulseiras mais uma necessaire mais pulseiras e ali está dois isqueiros não sei porquê ah é porque eu também gosto muito de acender aqui esta velinha daqui a ver e então está ali já preparado para isso mas eu já tinha esquecido até que estava e aí eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma